Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Uau! Olha só quantos animais presos na lama pessoal! Minha nossa! Aqui tem animais da fazenda, animais selvagens, animais domésticos, tem insetos e muito mais, hein? Mas e aí pessoal, vamos lavar todos esses animais que estão sujos de lama? Então bora lá! Opa, pera aí! Eu estou vendo que está acontecendo uma briga aqui pessoal! É melhor eu separar essa briga logo, antes que o pior aconteça, né? E esse aqui é o tigre de bengala! Nossa! Tem um animal aqui enforcando o outro! É melhor eu tirar logo! E essa aqui é a cobra cascavel! Se você ver uma dessa aqui, não mata a bichinha não! Ah, mas também não fica perto dela não, tá bom? Ah, tem que chamar alguém! Agora sim pessoal, esse bichinho aqui está respirando melhor! Ele quase foi estrangulado! E esse animal aqui é o avestruz! Uau! Uma craoquênia! Infelizmente esse animalzinho aqui já não existe mais pessoal! Esse aqui é o crocodilo! Esse animal aqui é muito importante para nossas vidas! É a vaca! Nossa, que legal! Um caracal! Esse animal aqui adora dar gargalhadas pessoal! Ela faz assim ó! É muito legal! É a hiena! Esse é o rei da selva! É um leão! Nossa, que legal! Um caracol! Olha pessoal, um mabeco! Ele é um cachorro selvagem! Olha que linda pessoal! A baleia beluga! Essa listradinha aqui é a zebra! Esse aqui é o grilo louva-a-deus! Essa aqui é a leoa! Esse aqui é o lagarto dragão de Komodo! Nossa, um tubarão azul! Esse aqui é o galo! E olha só a brincadeira que eu vou fazer pessoal! Eu vou derrubar todos esses animaisinhos aqui que não querem se sustentar! Eu vou derrubar todos esses animais! Eu vou derrubar todos os animais aqui que não querem se sustentar! E eu vou derrubar todos os animais aqui que não querem se sustentar! Prontinho pessoal, sujei todos de lama Eles acharam que iriam escapar né Olha a carinha desse aqui Opa, pera aí, tem mais um aqui pessoal Ah, mas ele vai ver só Agora sim, todos na lama Uau, e olha o tamanho desse animal aqui pessoal Ele não escovou o dente pessoal, olha só Esse aqui é o urso panda E olha o bicho é grandão hein Nossa, eu acho o urso panda bem bonito pessoal Ih, olha o tamanho desse outro animal aqui pessoal Olha essa bocona E esse aqui é o hipopótamo Olha que bocão pessoal E agora vamos lavar esses animaizinhos Que não queriam se sujar na lama Olha que bonitinho pessoal É o gato Esse aqui é o macaco mandril Esse inseto aqui gosta de cantar bastante pessoal É a cigarra Esse animal aqui é bem inteligente É o lêmuri Esse inseto aqui é o gafanhoto Olha que legal visual Um chimpanzé Ele é um filhotinho Esse bichinho faz as coisas bem rapidinho É o esquilo Puxa vida O esquilo morreu Nossa, eu esqueci de salvar esse aqui primeiro Ah, mas ele não morreu não tá E esse aqui não foi bobo não Ele não quis levar peteleco pessoal É o pinguim macarone Agora deixa eu pegar o esquilo Ah, ele não morreu não pessoal Prontinho pessoal Prontinho pessoal Tiramos todos os animais da lama E ficamos conhecendo o nome deles também Então eu espero vocês amanhã, tá bom? É o nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau